Você sabe que uma vez eu fui tomar vinho na casa de um amigo, e eu estou aprendendo a tomar vinho. Eu aprendi que vinho é uma parada. É difícil encontrar um investimento que ainda deu tanto quanto vinho. Porque o vinho, para para pensar, o cara tem uma safra, aí ele fez 100 garrafas. Cara, daqui a um ano não tem mais 100 garrafas, porque a galera tomou. Daqui a dois anos, tomou. Então só dá para diminuir, não dá para você fazer mais garrafas de 2 mil e não sei quanto. Então vai ficando cada vez mais escasso isso daqui, e o preço vai se valorizando cada vez mais. Aí eu fui na casa de um amigo, cara, ele abriu tipo 100 mil reais de vinho. Mas assim, é muito gostoso. Só que para quem entende, vinhos conseguem entender a diferença. Eu estou aprendendo ainda. Só que aí eu fico pensando, caralho, esse gole aqui foi mil reais, tá ligado? Foi um gole de mil reais assim. Não, não foi tanto que foi para o chão não. Não é esse aqui? Mas que é meio bizarro pensar nisso, né? Porra, mas o lance... Que tem umas pessoas que só vão ali no jantar abrirem 100 mil reais de vinho. É a realidade do cara. Do cara, é. E aí você às vezes perguntar, é ostentação? O que você acha? Eu acho que não. Eu acho que a gente só sabe disso porque você contou, tá ligado? Não, mas o que você acha? Você acha que é ostentação? Não, eu acho que é muito foda você saber empregar uma grana que você sabe que você pode... Tem até um código secreto para abrir isso aqui. Que você pode empregar. O cara sabe ganhar dinheiro, mas não sabe abrir um pacotinho, porra. Ponta desafio, cara. Aí, ó. É... Eu acho que... Eu acho um pouco deprê eu ficar jogando essas... Usar esse tipo de coisa para... Para eu impulsionar o meu perfil público, tá ligado? Por exemplo, eu acho um pouco deprê eu ficar tirando onda na pista aí porque eu tenho um carro muito foda que ninguém tem, tá ligado? E isso... Não é... Não tô... Não tô desmerecendo o cara que faz. Mas não é um bagulho que eu curto fazer. Aparecer... É... Exaustivamente com as paradas que eu tenho só para dizer que eu tenho. Só para aparecer. Uma coisa é você ser entusiasta da parada. Às vezes você fala, tu gosta de carro. Aí tu faz um vídeo e fala, puta, eu comprei esse carro aqui, ele é não sei o que, tal, tal. Você tá querendo aparecer porque você quer mostrar o seu novo carro, mas você não tá fazendo isso por causa do... Olha como é foda, eu sou rico, eu tenho um carro novo. Mas você tá fazendo... E é completamente diferente do cara que vai tomar... O cara que vai tomar o vinho, porra. O cara que vai tomar o vinho, ele curte o vinho, porra. Ele tem dinheiro pra caralho que se foda. É. Exato. Tipo, eu acho assim, se você compra algo para mostrar para o outro, eu acho zoado. Eu também acho um pouco zoado. Mas por exemplo, isso daqui, eu sei que você curte, mas você compra porque você curte isso daqui. Porque a maioria das pessoas que estão assistindo, nem sabe o que é isso. Nem tem noção do quanto vale isso daqui. Então, é legal, é caro, mas vale para você ser que comprou. Você curte isso daqui, não é para você entrar. Então, quando o cara abre um vinho de 100 mil reais, se ele abre para ficar postando, para ficar mostrando, ou seja, para o outro, isso é zoado. Se é para ele, não. Então, é igual um avião. O cara tem um avião, é para ficar só postando foto? Eu acho zoado. Se é porque ele precisa ou ele curte, beleza. É. E se o cara comprar algo que está dentro da realidade dele, é legal. Se ele comprar algo que ele não pode, zoado, porque aí ele não é rico. Tipo, a gente fazendo isso com whisky aqui. Para. Vocês ganham muito dinheiro. Na moral, vocês estão muito ricos. Você esconde muito o jogo da audiência, cara. Não esconde nada. Você está me contando agora, não dá nem para contar com a audiência na conta, cara. Para com isso. assim... Tá bom. É o que está falando isso para mim, tá ligado?